Wafer de pistache da Balduco E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Dave Experimenta E hoje a gente vai comer e vai experimentar isso aqui, ó O wafer de pistache, tá? Como é que fala pistache, cara? É pistache ou é pistache? É pistache, né? Eu também acho, mas né, sei lá Ué? Não sei, aqui São Paulo é pistache? Pistache Bom, pistache, galera, que assim, é inusitado isso aqui, tá? Já que é feito pelo Balduco, é a versão desse Maxi, né, wafer Eu gosto muito de wafer, mas como todo biscoito aqui no Brasil, ele foi achincalhado e... Não, como todo produto doce no Brasil, foi achincalhado É, foi achincalhado e mudou muito Mas mesmo assim, ainda são bons os wafer da Balduco, né? E é muito curioso ter um wafer de pistache Porque pistache é um negócio caro, rapaziada Barateou nos últimos anos, sim Entrou na moda e tal Mas um biscoito assim de mercado de pistache, você procura aí Eu, eu, quando fui comprar isso aqui, não tem, não tem Tanto que tá aqui, edição limitada Edição limitada e eu comprei o mercado livre e isso porque eu não achei em lugar nenhum, tá? E foi tipo, oito reais isso aqui, tá? Então, é pra gente experimentar Eu também trouxe o tradicional pra gente comparar, né? O que? De pistache tradicional, ver se a quantidade de recheio é igual pros dois E se eu tivesse que chutar, eu diria que isso aqui é chocolate branco com pistache, certo? Porque normalmente, quando você faz receita com coisa de pistache doce, se combina com chocolate branco, tá? Então, vamos ver aqui os ingredientes, né? Ah, os ingredientes estão aqui, como vocês podem ver, não sei se já vai dar pra ler aí Não sei se vai dar pra ler aí Mas deixa eu dar uma lida pra vocês, ó Vamos lá Açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo, ácido, leite em pó Pasta de pistache, então é pistache Pasta de pistache, tá dizendo que é pistache mesmo, né? Sabor de pistache É verdade Óleo vegetal, sal, emulsificante, leeticina, amônio, sei lá, zá, zá, zá Policilalque, corante Ó, não tem Não tem chocolate branco Quer dizer, tem gordura aqui, né? É, mas é gordura vegetal Então, deve ser uma simulação, tá? Do chocolate branco Vamos então abrir Bom, deixa eu sentir aqui o aroma Isso aqui É muito mais gosto do efeito do que de pistache Mas você sente o pistache realmente Ó, pegar um biscoitinho Ó, verde pra caramba Ó, tá decente, tá? Cossidade de recheio, né? Bonitinho, verde como o pistache é Vamos abrir o normal e comparar um do lado do outro Pra gente ver, porque esse aqui é bom também, tá? É assim, é um... Eu gosto da Balduca, acho que a Balduca é uma marca decente Aqui Panetone, assim, aí eu tenho uma crítica Tenho uma crítica forte Anos atrás, não mais, tá? Mas anos atrás, nossa, esse primeiro aqui veio todo escassetado Vamos pegar aqui Anos atrás, eu amava o Chocotone da Balduca Tradicional E ele era brabo Brabo E eu gostava mais até dele Do que esses trufados de não sei o que Odeio esses Pois é Eu adorava Deixava ele molhadinho Uma delícia e tal O tempo passou E não faz muitos anos isso O tempo passou E o Chocotone da Balduca Reduziu de tamanho brutalmente E ficou seco e sem graça Horrível Comprei ano passado Não é? De triste, triste, pô Era muito brabo Mas é isso aí, né? O Brasil é isso No Natal Nos aguarde aqui Com o Panetone É, teremos Teremos na review Teremos na super review As comparações Vamos ver Bom, tá aqui Os dois É bem similar realmente Né? Idêntico Idêntico Então assim É a versão realmente maxi Só que com pistache Pistache É uma palavra peculiar, cara É uma palavra peculiar Pistache, né? Ah, é legal, pô É, assim E é quase isso Em todas as línguas Que é pistache Então de onde que vem Essa palavra, não sei Eu não sei Mas eu acho que O maior produtor É a Turquia Coisa do gênero É, por aí Nossa, o que faz pistache É a Turquia Eu vejo muito Bom, vamos experimentar então O wafer de pistache Vê se presta Vê se é bom Se essa edição é limitada Aí vale a pena Vamos ver Um impacto Não é legal Não sinto direito De pistache Sinto um bagulho Bem químico Forte, inclusive Não achei bom Bom, a apresentação Dele é boa Mas o sabor Dá, porra Vou parar com um chocolatizão Não dá Não curti, viu? Porque, assim Não tem gosto de pistache forte Então Pistache é caro, né? Pistache é caro E eu não posso nem falar Pra você que Ah, se você gosta muito de pistache Não senti quase A coisa de pistache Gordura, pô Tem um Negócio sim de pistache E provavelmente corante Realmente Não é assim Vai ver Não é à toa Que não tem vida em lugar nenhum Porque eu acho que a galera Não está comprando Porque não é bom Não é bom Minha nota pra esse Wafer de pistache Da Balduco aqui É uma nota de 5 Tá? Decepcionou, hein? Só pela parte do Wafer Que o Wafer Continua sendo bom Crocante Agora a parte do pistache Só por Deus Bom, esse galera Já experimentou aí O Balduco de pistache Dá uma olhadinha Balagem bonita Verde e tal No marketing eles acertam Aqui eles acertaram Agora no sabor Pera aí Deixa o like Se inscreve Até a próxima gente Tchau